Pessoal, atendimento de emergência, eu sou o repórter, fala sério, acompanhando nesse momento Aqui ó, o rapaz tá indo caindo de moto E aqui vai ter que ser entrado, tá aqui pela frente É de onde? Que barril ele é? Fazenda Vaz Fazenda Vaz Emergência, rapaz, abre a porta aí, abre a porta aí, emergência Emergência Pode empurrar a porta aí, rapaz, entrando nesse momento Acidente grave, acidente de moto Olha aí Nesse momento, você que tá acompanhando o repórter, fala sério Aqui diretamente, da UPA Aqui na sala vermelha Chegou lá na frente E eu cheguei e pedi o olé pra faixa vermelha Porque na frente, claro, tem que passar pela triagem Vai demorar o atendimento, porque tem que esperar as pessoas que estão na frente E aqui na sala vermelha, pela situação que se encontra O rapaz que caiu de moto, tinha que ir direto aqui Claro que não deu pra chamar a SAMU Porque ele disse, pô, vamos dar aqui o primeiro atendimento, rápido Ia passando E ele já se encontra nesse momento Aqui na sala A vermelha A Jacobina Nossa terra, nossa gente A UPA Dá esse atendimento Aqui de emergência Sala vermelha Os médicos Trabalhando Enfermeiros trabalhando Pra salvar a vida E não só atende Jacobina Nos distritos povoados não, viu E outras comunidades E outras cidades também A gente vai ficar aqui fora Guardando Tá Você que tá aí acompanhando o repórter Fala sério Denival, ele é teu irmão, Denival? É Como é que é o seu nome? Denival O que foi que aconteceu com ele? Foi um acidente de moto Acidente? Ah, onde ali, macho? Lá, né? Indo pra Minangaba Minangaba Já foi na estrada de chão? Foi ali no desvio? Foi na estrada de chão Foi? Foi Mas ele tava sozinho? Tava Caramba, e a moto ficou aonde? A moto ficou lá Ficou lá Ele tava sem capacete pelo jeito, né? Tava Caramba, tá bebendo, sabe dizer? Tu não sabe dizer não, né? Sei não E tu já avisou o pessoal lá, já? Já o pessoal lá, tá todo sabendo já E essa senhora que tá com ele, é o que dele? É a mulher dele É a mulher dele Bom Bom que foi dado já o atendimento, né? Esse carro aí ia passando na hora e... Esse carro foi chamado Porque chamou a índole, a sério, a senhora não foi buscar Chamou o que? A SAMU? A senhora não foi buscar Que ficava dando lá É? Porque tava na outra corrença, então, né? Só podia ser É, com certeza Porque na hora que liga, né? A central Logo ele dá esse atendimento Demorou quanto tempo, mais ou menos? Acho que demorou mais ou menos meia hora Meia hora E aí, esse carro trouxe, né? Esse carro trouxe Valeu, tudo de bom pra você, viu? Como é que é o nome dele? É, é... 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 Valeu Olha aí, pessoal Tá aqui na faixa vermelha, sendo atendido Eu sou o repórter Fala sério E a qualquer momento A gente retorna com mais informação pra vocês É... Amém.